E não é que o menino Charles do Bronx está virando nocauteador? Há duas rodadas na luta contra o David Teimor, que é campeão escandinavo de Muay Thai, de kickboxing, quando ele balançou o adversário, deu o knockdown e finalizou, eu disse Olha, se o Charles do Bronx ficar bom em pé, se a trocação não for mais um refúgio, um santuário para os seus adversários em lutas contra ele, vai ficar encardido ganhar desse moleque, que com apenas 30 anos já tem mais finalizações no Ultimate do que qualquer outro, mais do que Royce Grace, do que Damian Maia, e agora está com a mão dura. E na rodada seguinte, os indícios viraram realidade, ele nocauteou Nick Lentz, e nesse sábado no UFC Fight Night de São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, ele nocauteou Jared Gordon, reagiu muito rápido ao avanço do Jared Gordon, meteu um direto de direita de encontro, o adversário perdeu o controle das pernas, caiu mole, tentou levantar, levou um upper de direita no queixo de novo, e aí caiu morto. Então o resumo da ópera é o seguinte, Charlinho vem de 6 vitórias consecutivas, e nenhum dos seus últimos 6 adversários passou do segundo round. 4 finalizações, 2 nocautes, e o 15º bônus por performance desde que entrou no UFC. Isso é igual a 50 mil dólares, mais de 200 mil reais. Em toda a história do Ultimate, apenas Donald Cerrone tem mais bônus, ou seja, o Charlinho está ficando rico também. Ué, Renato, mas não foi você que disse que o Charles errou em topar a luta com o Nick Lentz, e agora com o Jared Gordon, porque era alto risco e baixa recompensa? Está mudando de opinião agora? Não, eu continuo achando que foram decisões equivocadas, mas todo mundo quer ser pai de filho bonito. Agora que deu certo, sempre pareceu o melhor custo-benefício. Mas repito, não acho uma boa ideia trabalhar por anos e anos até culminar na melhor fase da sua carreira, e botar isso em jogo contra um adversário desranqueado, que não tem como te avançar no ranking, e o MMA é um esporte extremamente ingrato. É uma mão do Jared Gordon que pega e tudo desmorona como um castelo de areia. Sim, o Charles fez parecer fácil, está numa fase exuberante, virou um lutador completo, temido no chão e em pé, e é óbvio que precisa, merece pegar na próxima rodada, no mínimo, um top 10, alguém à sua frente no ranking. E pessoal, acho também prudente segurar um pouco o oba-oba. Eu recebi muitas perguntas se o Charles do Bronx é o cara para vencer o Habib no Magomedov. Ele está muito longe do russo. Para chegar lá, ele precisa de pelo menos 3 vitórias contra tops dessa categoria. Então, é uma estrada bem longa ainda. E lembrando, o Charles ainda não venceu nenhum top do peso leve. O Jared Gordon, que caiu nesse sábado, já tinha sido nocauteado pelo CDF, o Carlos Diego Ferreira, e o neto BJJ recentemente. Por outro lado, também acho que resultado passado não é garantia de resultado futuro. O passado do Charles, todos os atletas ranqueados que ele enfrentou, com exceção do Jeremy Stephens, ele perdeu. Para o Anthony Petsch, para o Max Holloway, para o Cub Swanson, para o Donald Zerrone, entre outros. Mas o seu crescimento, evolução técnica, amadurecimento salta aos olhos. É muito claro que ele não é mais aquele cara de antes. Então, ele conquistou a oportunidade de ser jogado de novo aos leões, para a gente ver o que acontece. E o pós-luta, Charles fez diferente. Ele, que era um daqueles caras humildes, que sempre dizia que eu luto com quem o UFC quiser, finalmente, graças ao bom pai, pediu um nome. Mas foi o de Conor McGregor. E o meu desânimo se dá pelo fato que, de acordo com a lei de oferta e demanda, a chance do UFC casar Conor McGregor versus Charles do Bronx é nenhuma. Zero. Tchau. Então, por mais que ele tenha levantado a torcida, né? Dizendo que vai ser o primeiro homem a nocautear o Conor McGregor no UFC, ele perdeu o tempo dele. Porque é um casamento completamente irreal. Felizmente, no meio desse desafio ao irlandês, ele jogou um outro nomezinho, né? Meteu um O Paul Felder, né? Aí sim, é o número 6 do ranking. Já nocauteou o Charles, seria uma revanche. O Paul Felder acaba de vir de vitória sobre o contestável, né? Sobre o Edson Barbosa, de repente aí é um bom casamento pra ele. Outros bons testes que estão à sua frente no ranking tem Edson Barbosa, Alia Quinta e Gregor Guilherme vindo de derrota. E Dan Hooker, Kevin Lee e o próprio Paul Felder vindo de vitórias. Acima disso, acho que não rola. Acho que não vão dar um top 5 pro Charlinho, né? O pessoal ali falando ser Rony, Justin Gates, Dustin Poirier. Acho que ele vai precisar vencer um top 10 antes. Mas enfim, pelo menos o brasileiro cumpriu mais uma jornada, deu uma engordada aí na sua conta bancária e agora sonha com voos mais altos. Parabéns pro Charles, realmente é uma ascensão exuberante. E vocês, o que acharam sobre essa performance? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a derrota do Ronaldo Jacaré no UFC São Paulo. Vocês vão conferir clicando aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.